Seguindo com os vídeos das builds para o Baldur's Gate 3, hoje eu trago a build definitiva de um suporte completo. É uma build que torna o teu suporte o melhor personagem do jogo em diálogos, muito resistente em batalhas e com o kit com todas as magias que tu vai precisar em qualquer hipótese pra um suporte utilizar no combate. Então ele não tem nenhum ponto fraco e ele complementa qualquer grupo, tirando até a graça em alguns aspectos do jogo de tão bom que ele fica. Se vocês tiverem interesse, assistam até o final pra entender como a build funciona e pra acompanhar mais conteúdo desse estilo focado em RPGs, se inscrevam no canal. Mostrando a distribuição dos nossos 12 níveis, nós vamos começar por Clérigo. Sim, já vai fazer mais sentido. A gente começa com 3 truques, pode ser qualquer um aqui, orientação e proteção contra a lâmina são os dois indispensáveis. Aí aqui pode ser chama sagrada, pode ser resistência. Deixa o chama sagrada pra, caso alguém quiser fazer essa build desde o início, ter um ataque pros primeiros níveis. A subclasse que a gente vai querer é domínio da vida, que tem o bônus na cura e a proficiência em armaduras pesadas. Então, é mais por esse início. Nas habilidades, a gente vai querer 16 em constituição, 16 em carisma e 14 em sabedoria. Porque carisma não é o atributo que os clérigos usam. Os clérigos usam sabedoria, sim. Mas a gente não vai bem ser um clérigo, a gente só tá se aproveitando desse bom início que eles têm. Nas proficiências aqui, tanto faz, pode ser história, medicina ou persuasão. As opções, se forem usar ela na Shadow Heart, persuasão já vai ficar melhor encaixada. Continuando com a progressão, no nível 2 a gente recebe o Preservar Vida, que é uma cura que a gente busca. Aqui tem algumas boas opções de suporte pra complementar. Eu acho que essas quatro aqui são as que eu mais gosto. E de clérigo era isso. Chegamos no nível 3 agora. E a gente vai começar a distribuir os pontos em bardo. Que é a classe principal do nosso personagem. A gente só abusa um pouco do início com a subclasse devida pra ter as curas iniciais e a proficiência em armadura pesada. Já que a gente quer um suporte bem completo. Aqui tem mais algumas boas opções de truques pra selecionar. Magias, vão ter algumas que o personagem já vai saber das escolhas anteriores. Ele vai continuar com ambos os kits de magia. Então aqui vai dar preferência de cada um de vocês. Mas acho que algo mais ou menos assim fica legal. O instrumento oficial também tanto faz, o que vocês preferirem. E aqui a gente começa a ter habilidades em carisma, pra melhorar um pouco. Já pegamos persuasão. Então agora pode ser manipulação também. No quarto nível do personagem, temos o segundo de bardo. Que aqui tem a melhoria de multitalentos com proficiências nas outras habilidades. E também um descanso rápido adicional. O que é muito bom. Combina muito bem com guerreiros e bruxos, por exemplo. E aí na magia adicional, aqui vai da preferência de vocês. A gente pode pegar algumas opções mais ofensivas também, se estiver precisando. Ou mais pelo RP, como falar com animais. Então qualquer opção ali tá valendo. No quinto nível, terceiro de bardo. A gente recebe a subclasse, né? Que vai ser colégio do conhecimento. E agora tem que eles corrigiram esse esquema aqui das perícias adicionais. Então aqui dá pra pegar todas em diálogo, se for o personagem de vocês. Se estiverem buscando por representar, por ter ele representando o grupo. Ele vai dar conta de tudo, né? Não vai ter muitos problemas. E também percepção. Então ele vai ser um monstro fora das batalhas. Percepção alta. Todas as opções de diálogo alta também. Então é o suporte pra te não precisar de mais nada além dele. Aqui dá pra ser o restauração ou o imobilizar. Tanto faz se quiser mais ofensivo ou defensivo. A subclasse é essa. E seguimos. No sexto nível do personagem, temos o quarto de bardo. Mais um truque. Aqui começa a faltar opções já. Faltar espaço. E dá pra pegar o imobilizar. Eu acho que combina bem. Tem algumas boas opções. A nuvem de adaga, se precisar de um dano adicional, é fantástica também, né? E nos talentos, a gente vai querer aumentar carisma pra 18. No quinto nível, a gente melhora o inspiração de bardo. E chegamos no sétimo nível do personagem. Agora tem magias de nível 3. Aqui não tem tantas opções de cura mesmo. Mas tem algumas, como reduzir o movimento dos inimigos em uma área com o crescimento de plantas. Que eu acho que combina e pode ser um complemento bem legal. No oitavo nível do personagem, sexto de bardo. Temos resistência contra enfeitiçamento, amedrontamento, pros aliados que estiverem próximos. Mais uma magia pra selecionar. Aqui pode ser medo, por exemplo. Mais uma opção de controle de grupo, né? E aqui a gente chega na primeira opção de segredos mágicos. Em que o bardo pode aprender magias de outras classes. E aqui a gente vai querer o palavras curativas em massa. E o revificar pra já deixar a cura garantida. Tem algumas outras ótimas opções. A gente já vai pegar elas. Primeiro vamos pegar a cura. No nono nível do personagem, sétimo de bardo. Mais uma opção das magias tradicionais. Aqui dá pra pegar libertação. Pra tirar inimigos de paralisia, por exemplo. Inimigos não, né? Tirar aliados de paralisia. No oitavo nível de bardo, décimo de personagem. Tem mais um ponto aqui pra magias nível 4. Invisibilidade, acho que pode ser legal se vocês tiverem um rogue no grupo. Um assassino pra usar nele. E mais um ponto de talento. Aqui a gente vai colocar o carisma no 20. Pra maximizar as nossas magias do kit de bardo. No penúltimo nível do personagem. O nono para o bardo. Temos as magias de nível 5. E aqui a gente pega curar ferimentos em massa. Sem dúvidas. É a melhor opção pro que a gente tá buscando. E no último nível do personagem. O décimo do bardo. A gente melhora ainda mais a nossa inspiração de bardo. Recebe mais um grau de perícias. Aqui dá pra deixar manipulação e apresentação com mais 13. Então ele tá tudo maximizado nos diálogos. Vai ser um monstro dos diálogos. Tem intuição, percepção e medicina com mais 6. Fora das batalhas vai ser sensacional. Então é um suporte que vai dar conta de tudo isso. Tem mais um truque aqui. Vocês podem selecionar qualquer um. Mais uma magia. A gente pega a restauração superior. Pra tirar algumas maldições. E a última escolha dos segredos mágicos. Que são as habilidades que o bardo tem de outras classes. Aqui a gente pega a celeridade. E a outra escolha que vai de você. Se quiserem conjurar um elemental. Pra ter mais uma invocação. Pra ajudar nas lutas. Ou um guardião. Ou usar voo. Opções não faltam. Tem algumas pra usar fora de batalha também. Como o tranca arcana. E até a marca do caçador. Eu vou pegar passo nebuloso. Porque gasta uma ação bônus. Pra quando precisar se reposicionar. Caso tiver numa situação ruim. Até pode ser bom contra magia. Mas vai gastar espaços de magia. Pra ficar interrompendo inimigos. Que tu poderia usar pra cura. Por exemplo. Então vou pegar passo nebuloso. Aí aqui nos equipamentos. A gente vai poder equipar armadura pesada. Aí equipa a melhor que conseguirem. Escudo também. O melhor possível. Então vai ser um suporte que é. O melhor personagem do jogo. Em diálogos. E vai ter armadura alta. E aí a gente pega itens pra complementar. Como mais cura. Pontos de vida temporário. Quando curar alguém. Ou com vantagem em magias de concentração. Tudo que melhorar a situação do teu suporte. Seja com defesas. Com resistências. Mais armadura. Ou vantagem em testes de resistência também. Tudo que combinar na estratégia de vocês. Mas a grande vantagem. São as armaduras pesadas. E o escudo. E aí nas batalhas. Nem tem muito o que mostrar. Né galera. A gente vai ter o kit mais completo. De um suporte do jogo. Dá pra reduzir a resistência dos inimigos. Pra eles serem atacados. Usar inspiração. Num aliado. Pra aumentar o próximo ataque dele. Com uma ação bônus. Curar todos em área. Com diversas opções. De cura em área. Usar celeridade. Em algum aliado. Usar um debuff. Perdição. Nos inimigos. Dá até pra atacar. Se quiserem usar alguma coisa. Opções não faltam. E além de tudo. Nós vamos ser. Talvez o personagem. Com maior resistência do grupo. Então dá pra avançar também. Chamar atenção. Mas aqui. Usando inspiração. No nosso guerreiro. E usando o celeridade. Pra ele atacar outra vez também. Vai fazer. Uma combinação absurda. Esse combo com guerreiros. É muito forte. Porque tem um descanso rápido. Adicional. O que vai resetar mais vezes. As habilidades dele. E aí mais o celeridade. E a inspiração pros ataques. Deixa tudo muito bom. Então o nosso suporte. Que já tem muita resistência. E é o melhor personagem de diálogos. Possível no jogo. Ainda transforma o nosso tanque. Num monstro. E assim que chegar a vez dele. Outra vez. Pode curar tudo que sofrerem de dano. Sem problemas. E eu acho que essa. É a melhor build. Pra complementar. Qualquer grupo. Pois não só vai ser. Vai ter o kit completo. Pras batalhas. Como fora das batalhas. Vai ter todas as perícias. Lá que eu mostrei. Basicamente maximizadas. Pra complementar o grupo. Então esse. Essa é a build. Digamos. Definitiva de um suporte. É o nível máximo. Que um suporte pode chegar. E. Ele vai ter. Talvez a maior resistência do grupo. Também. Como eu falei. Então aqui. Só a gente curar. Nem tô utilizando os outros personagens. Não tem problema. Nada acontecer. Ser movimentar. Dá pra inspirar. O ataque do próximo aliado. Também. Ninguém corre o risco de morrer. Com um suporte desses. E. Se for o personagem de vocês. Ele vai dar conta de todos os diálogos. Com muita facilidade. Valeu. Por quem acompanhou até aqui. Deixe um like. Caso tenham gostado. E até mais. Tchau. Tchau. Tchau.